Estamos aqui na edição da FIT, na feira que está sendo realizada no Expo Center Norte. Nós estamos aqui na Paris e Dins, ao meu lado, vou falar com a Carla, que é a coordenadora de marketing, uma empresa que trabalha no segmento atacado de Dins, como vocês podem ver pela imagem. Carla, primeiro, obrigado por você receber a sua equipe, viu? Muito obrigada a vocês. Eu queria que você falasse hoje o que é a Paris, eu até comentei que vocês trabalham no atacado, como é que funciona? Paris, em 2013, completa 10 anos de existência. Ela é líder, uma das líderes do Brás, no segmento de Dins, Wear, Infanto e Juvenil, referência do setor. E trabalhamos com o do P ao 16. Aqui no evento, nessa feira, e também aqui na Paris, eles estão fazendo o lançamento da nova coleção Outono e Inverno, já em 2014. Para que você não possa imaginar, o verão já passou para eles. Eu pude perceber pelas suas peças a qualidade e a criatividade dos modelos. Eu queria que você falasse, Carla, dessa criatividade, dessa qualidade dos modelos que você oferece, tanto masculino quanto feminino. A Paris, como nós trabalhamos com o alto atacado, ela tenta atender a todas as tribos. Então, a gente procura trabalhar com coleções que tenham um pouco de tudo do que seja tendência no mercado internacional. A gente sempre viaja, busca as referências lá fora. Hoje, nossa qualidade de modelagem é impecável, não perde para nenhuma marca internacional mesmo. Trabalhamos muito com estampa. Novidade dessa coleção, as camisas, tanto femininas quanto masculinas. Temos muito floral, muita aplicação de cristais, muita aplicação de spikes. Esse é o foco dessa coleção Outono e Inverno. O interessante, eu conversava com a Carla ali em off. Há um tempo atrás, Carla, a questão do design para uma roupa infantil era uma coisa mais quadrada. Hoje, a gente pode perceber que não fica nada a desejar para o adulto, né? E a Paris também entrou nesse segmento, né? De forma nenhuma. Tanto que a nossa linha PMG, as meninas, temos skins, como se fossem peças de adulto, né? O 4 a 8, uma das peças que está, inclusive, em imagens aqui na loja, são peças com brilho, como se fossem peças para usar à noite. A menina aqui, como se dá para pegar aqui atrás, a imagem do 10 ao 16, muito chatom, né? Muita peça que é para simular realmente a peça do adulto, né? Cada vez mais a menina quer parecer com a mãe. E o menino usa igual a roupa do pai, a sarja com cintinha, saruel. É uma roupa realmente mais fashion, né? Não é só confortável e fashion, né? Não só confortável. Bom, então você pode olhar pelas imagens aí e perceber que a Paris & Jeans, né? Uma empresa líder no segmento que prima muito pela qualidade, né? Carla, para o pessoal que está assistindo, alguém quer conhecer melhor o teu produto, uma loja que queira ter os seus produtos lá, como é que funciona? Tem algum site, algum telefone? Sim, olha, ficamos na Rua Chavantes, né? 415 Nubrais. Nosso site é www.pariseeans.com.br. Temos também o Facebook, Paris & Jeans. É muito legal, não deixam de curtir e conhecer a marca. E o telefone? 2692-2626. Então tá aí os contatos, o Facebook, o site, o telefone, endereços. Quem não conhece o Brás, né? Você trabalha com jeans, ali tá o coração do negócio. Carla, muitíssimo obrigado, sucesso e até a próxima. Até a próxima, se Deus quiser. Música Música Música